A Akuma no Mi com potencial infinito em One Piece. Com uma vasta variedade de Akuma no Mi no mundo de One Piece, existe uma que seria cobiçada por inúmeras pessoas, e provavelmente seria uma das frutas mais valiosas do mundo. Também provavelmente a Akuma no Mi que Vegapunk procura, e realizaria seu maior sonho com a posse dela. Essa fruta é a Goro Goro no Mi, mas ela com certeza tem potenciais limitados. No básico uma fruta do tipo Logia, e tem poderes de raios, você se torna eletricidade pura, e pode cair todo tipo de descargas elétricas, se mover rapidamente pelas nuvens, dependendo do usuário, até ampliar suas capacidades de observação. Enel foi capaz de criar simples descargas com os dedos, até raios em forma de criaturas. Ele mostrou que seu poder não tem limitações, quando através de sua arca, criou nuvens carregadas, e conseguiu criar um raio gigantesco, que desimlaria toda a ilha de Skypiea, mostrando que quanto mais carregadas forem as suas nuvens, mais forte será a descarga. Com essa habilidade, Vegapunk resolveria facilmente a questão energética do mundo, assim acabando com guerras por esse tipo de recurso. Por isso essa fruta não tem limites. Mostra o vídeo? Comenta, deixa o like, se inscreve, se inscreve no seu canal e até a próxima!